Não é só torneira que pinga, que incomoda. Torneira velha, que já não combina com a sua cozinha, com o seu estilo, que está sempre mudando, também aborrece bastante. E hoje você vai aprender a fazer essa troca com as próprias mãos. Não adianta ficar tentando fazer vistas grossas. Torneira é uma coisa que a gente mexe, usa o tempo todo. Então, se está na hora de trocar a sua torneira, também está na hora de aprender a fazer isso por conta própria. E é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Mas antes, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, porque toda semana tem coisa nova por aqui. Mas se o seu problema é mesmo só o pinga-pinga, então acione esse card aqui, porque nele eu explico certinho como é que resolve esse problema. Combinado? Eu vou trocar a torneira do nosso estúdio por essa daqui. Bora começar? Depois você vai abrir a torneira para deixar cair qualquer restinho de água que tenha ficado no encanamento. Feito isso, a próxima coisa que você precisa fazer é soltar o flexível, que é essa mangueira aqui. No começo, ela está bem firme. Então, você vai usar uma chave inglesa. Você pode continuar o processo com as mãos mesmo. O próximo passo é desrosquear a torneira, a porca aqui da torneira. Essa minha aqui, está tranquila, eu estou conseguindo soltar com a própria mão. Pode ser que você precise de um alicate. Próximo passo é colocar o acabamento que tem na minha torneira e colocá-la no lugar que ela vai ficar. Aí, eu só preciso rosquear. Próximo passo, eu vou passar o vé da rosca na torneira e, em seguida, colocar o flexível. Eu não disse que trocar a torneira ia ser facinho. Agora, você precisa compartilhar esse vídeo com aquela sua tia que tem uma torneira do tempo do EPA. Esses são os materiais que nós usamos para fazer a troca de torneira. Mas, se você quiser saber sobre modelos de torneiras e mais detalhes dos itens e ferramentas, acesse a descrição desse vídeo. Agora, não tem desculpa para não trocar a sua torneira. Já curte esse vídeo e compartilha. Também, se inscreve no nosso canal e comente, deixando a sua sugestão o que é que você quer aprender aqui com a gente. Até o próximo Efeito Balarote. Tchau! E aí E aí